Agora, concedo a palavra ao senhor Iroxinque, presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, Sinditabaco. Dez minutos, doutor, para a sua exposição. Boa tarde, senadora. Boa tarde, demais senadores. Luiz Carlos, demais senadores presentes. Eu vou fazer uma exposição de dados. É para o lado, para frente? Para avançar e retornar. Eu vou fazer uma exposição aqui com dados de outros países que mostram que essas medidas previstas no PLS 769, elas não funcionam para a redução do tabagismo. Deixar bem claro o que eu estou falando. Bom, vamos lá. As embalagens de cigarro no Brasil, atualmente, elas já têm 65% da sua, de toda a embalagem, já está coberta por imagens e advertências. E, naturalmente, que a população brasileira já está, sim, muito informada e consciente de que cigarro faz mal para a saúde. Não tem nenhuma dúvida, você fala com qualquer pessoa, ela sabe que faz mal para a saúde. Então, já há toda essa, na própria embalagem, toda essa. Agora, se nós olharmos, por exemplo, o contrabando, veja lá, ó. Agora, introduziram ali uma pequena faixinha, muito assim, escondidinha ali, com alguma coisa em relação à saúde. O resto é só propaganda e propaganda da melhor possível para a atratividade. E quando a gente, agora, olhando em relação aos pontos de venda, que é um outro ponto que está sendo discutido aqui no PLS, já há uma série de restrições aos pontos de venda. Todas aquelas assinaladas ali já estão, proibição de iluminação, efeitos visuais, proibição de atividades e demais, está entrando mais, tem mais duas e mais, uma já está entrando aqui em uma outra advertência agora em 2019. Então, há toda uma série de restrições já aprovadas e em vigor em relação aos pontos de venda. Ué, tem um problema aqui com o aparelho. Tirar uns dois minutos, já lê, né? Vai de novo? Ok. Por outro lado, olha ali o mercado ilegal que aparece de cigarros na rua. Sem nenhuma restrição, vende ao preço que quer, para quem quiser, inclusive vende por unidade, embalagem de dez cigarros e, além disso, crianças envolvidas nas vendas, como já se viu em São Paulo. Esse é o contrabando que existe aí. Bem, aqui tem um dado interessante em relação às embalagens genéricas. A Austrália implementou essas embalagens em 2012 e, em 2016, o governo fez uma análise pós-implementação, que já foi implementado, e o resultado desta análise mostrou que não foi possível quantificar com confiabilidade os efeitos das embalagens genéricas por si só na prevalência de fumantes e no consumo de tabaco. Ou seja, não funcionou para reduzir o tabagismo. Além disto, veja que o que aconteceu lá... Opa, esse aqui não é... Onde tem o gráfico? O gráfico ali mostra claramente que, após a implementação desta medida na Austrália, o mercado ilegal aumentou em 20%, passou de 11% a 12% que tinha para ao redor de 14%. Portanto, houve claramente um aumento no contrabando ou no mercado ilegal. Bem, sempre se diz que muitos países já adotaram embalagem genérica. Isso, na verdade, não é verdade. Muitos países, na verdade, não implementaram e rejeitaram a implementação da embalagem genérica. O próximo... Eu estou indo ligeiro aqui, esses dados vão ficar todos aqui depois, por causa do tempo que é curto. Agora, um outro exemplo aqui, em relação da exposição de cigarros na influência da redução de fumantes ou da redução do tabagismo. Pegando dois países aqui, a Islândia, que implementou em 1999, e a Irlanda em 2009. A queda, ela foi exatamente igual de antes e depois da implementação das medidas. Ou seja, se a exposição influenciasse, naturalmente, depois que isso aconteceu, deveria ter uma queda muito mais rápida ou abrupta. Então, na verdade, demonstrado aí que isto não... A redução continua exatamente a mesma, como mostra aí o gráfico. Bom, cigarros com aroma, o dado aí, eu não entendi muito bem da Arsete, mas os dados com aroma que a gente aqui tem conhecimento, são 4% do mercado ilegal consumido no país, 4%. Se eles fossem tão atrativos, naturalmente, seria muito maior o mercado de cigarros mentolados. E tem uma pesquisa muito interessante feita pela AC Nielsen, e está no Tobacco Atlas, que mostra que não há nenhuma correlação entre ter cigarros mentolados e ter mais ou menos crianças fumando. Aqui estão os dados, alguém pode depois olhar como quer. O lado esquerdo são os menores que fumam, e essa linha azul mostra o consumo de tabagismo, de cigarros. Não há nenhuma correlação, pode ver que tem lugares que tem muitas crianças ainda fumam, e a linha bem embaixo, e depois o contrário do outro lado. Então, não há uma correlação realmente clara em relação a esse assunto. Aliás, eu acho sempre muito bom lembrar, e a indústria tem dito isto, vender cigarro para menores de 18 anos é crime. Não pode, porque isso, naturalmente, e a própria indústria tem esta posição. Agora, veja, depois que nós começamos aqui a tratar desse negócio de ingredientes, começou a ser discutido, até então não havia cigarro contrabandeado com sabores. Hoje, temos 12 marcas de cigarros mentolados, inclusive com a tecnologia já avançada, o que é com cápsulas. Então, veja que essa discussão aqui fez com que muitos dos cigarros hoje contrabandeados já estão sendo vendidos. Temos aí 12 marcas, e que realmente aumentou após a discussão sobre os ingredientes. E o mercado ilegal? Eu acho que aqui sempre é bom agendar uma olhada muito interessante isso aqui. O mercado legal, que em 2015 tinha 60%, hoje tem 46%. E o ilegal, que tinha 39%, 40%, para fechar os 100%, hoje tem 54%. Então, o que está havendo no Brasil, se estiver havendo alguma redução, os dados são um pouco dos últimos, estão um pouco assim, meio em equilíbrio, mas houve uma redução, mas o que aconteceu, principalmente nos últimos 6, 5, 6, 7 anos, um decréscimo do legal para um incremento muito grande do ilegal, tanto que hoje representa 54% mais da metade do consumo brasileiro. Isso todo mundo sabe, que é perda de empregos, é perda de receita, e por aí vai. Bom, agora, a gente vai olhar um quadro aqui, que seria, eu até acho que tempestade perfeita, assim, até um pouco leva, acho que é um ciclone até, perfeito para o, ainda mais para o contrabando de cigarros. No Brasil, em aprovado PLS, nós não vamos ter mais nenhuma, vai ter só um lugarzinho para botar lá o nome, a marca, enquanto que o cigarro do contrabando vai continuar colocando o que quer. No segundo ponto, nos pontos de venda, os cigarros legais vão estar escondidos. Agora, os cigarros ilegais, os contrabandeados, vão estar totalmente expostos. Vão estar lá à vontade para quem quer ver e comprar. Quanto aos ingredientes, se proibidos no Brasil, já temos 12 marcas hoje, senadora. Para quantas marcas será que nós vamos? E para onde será que vai esse mercado dos mentolados, se essas normas foram aprovadas? Por outro lado, veja a diferença. O preço mínimo no Brasil é 5, e eu não sei, encontram muitos cigarros paraguaios com 2, 2,50, ou seja, menos da metade do valor brasileiro. Então, isso realmente nos preocupa muito. Todos esses dados aí podem ser consultados, foram pegados de fontes fidedignas, e os dados mostram realmente que as medidas não funcionam na redução do tabagismo. Outras medidas, medidas similares, maior conscientização, por aí vai, devem ser então tomadas para que reduza o tabagismo. Mas essas aqui, pelo que foi mostrado, não funcionam. Eu ainda queria fazer rapidamente dois apontamentos. Uma outra afirmação que a gente tem ouvido, por quem é a comunidade anti-tabaco, é que contrabando é caso de polícia. Nesse caso, a gente teria que perguntar, vender para menores não é caso de polícia? Por que são necessárias mais restrições ao mercado legal, que é minoria no país, mais restrições a esse mercado, para favorecer muito mais o mercado que já está sendo mais vendido, o ilegal e o contrabandeado? Nós temos certeza que vender qualquer cigarro, em qualquer embalagem, exposto ou não, com ingrediente ou não, para menores, é caso de polícia mesmo. Gostamos, queremos sempre deixar isso muito claro. E eu gostaria aqui, para terminar então, porque na verdade a minha conclusão é essa, os dados apresentados é que mostram que a aprovação do PLS não vai reduzir o tabagismo. Mas eu gostaria de deixar aqui no Senado uma outra questão. Dados do Fórum Nacional de Combate à Pirataria, em 2018, mostram que o Brasil registrou perdas de R$ 193 bilhões como contrabando em diversos setores, tais como cigarro, combustível, defensivos agrícolas, brinquedos, entre outros. Naturalmente que o cigarro praticamente representa dois terços deste contrabando. Então, eu gostaria de perguntar o que exatamente o Senado, a Câmara, o Congresso está fazendo para que esse tão grave problema do contrabando realmente reduza, porque é perda de impostos, é perda de empregos e é perda de tributos para o país que tanto precisa. Essa é a minha exposição, Senadora.